Olá, amigos e amigas do canal da Classific Arros, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o Chevrolet Onix. Essa é uma versão Premier, ano 2020, veículo novíssimo com baixa quilometragem que está à venda através do Direct. Você pode negociar esse carro diretamente com o proprietário, mas se você tiver um carro na troca e precisar financiar, nós aqui da Classific Arros te auxiliamos na negociação, comprando o seu carro e financiando a diferença. Para você que quer mais informações e está louco para saber o preço dele, corre lá em nosso site, classificarros.com.br. Lá você vai ver mais fotos, o preço, pode simular financiamento e enviar sua proposta que vai diretamente para o dono desse carro. É isso mesmo, vamos começar aqui pelo motor. A gente já nota todo o cuidado de um carro semi-novo de verdade. Motor turbo 1.0 flex de 116 cavalos. Veículo extremamente bem cuidado, a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Nesse vídeo, começando aqui pela frente, com essa grade com detalhes cromados. Ele tem também sensor de estacionamento dianteiro, as luzes de condução diurna. Ele tem um LED aqui também nos faróis, na parte superior. Já conta com rodas de liga leve, essa versão é a topo de linha, a Premier, né? Rodas de liga leve, aro 16. Pneus ainda em ótimo estado. Um veículo novíssimo, que a gente vai ver também a parte interior agora. Aqui repetidor de seta nas laterais. Esse carro conta com chave presencial, então com um toque. Aqui estando com a chave no bolso, a gente destrava o carro. Vamos só confirmar. Eu estava com ele travado. Essa é a chave do Onix, uma chave presencial. Aqui nas laterais, nós temos o acabamento em couro. Essa parte cinza é um acabamento bicolor e essa parte cinza é em couro. Vidros elétricos dianteiro e traseiro. Retrovisores com ajuste elétrico. Travamento central dos vidros. O carro já com totalmente reformulado, em versão Onix antigo que você conhecia. No acabamento dos bancos em couro. Ajuste de altura do banco do motorista. A gente não tinha aberto o carro. Aqui eu vou fechar ele. Pronto, travei o carro. Se eu tentar abrir, ele não abre. Com o toque, ele vai abrir. Aquela hora a gente não tinha conseguido abrir porque ele tinha travado em modos de segurança. Quando a gente tinha afastado do carro. Nós vamos à parte interna. Acabamento em couro aqui no volante. A gente entra, ele já acende a multimídia automaticamente. Eu vou ligar aqui o start-stop. É o keyless. Para vocês verem o painel. Veículo agora com 12.800 km. Extremamente novo. Para você que busca aí um semi novo de qualidade. Essa é uma excelente opção. Eu vou andar com o carro um pouquinho para frente. Para mostrar ele com mais claridade na parte interna. Para você ver detalhes melhores desse carro. Vale a pena ser um semi novo dessa qualidade. Aqui do lado esquerdo do volante nós temos controle do piloto automático. Aqui comandos de som para atendimento do celular e muito mais. Aqui nós temos comandos do computador de bordo. Informações do veículo. Consumo. Modos de economia. E muito mais. Aqui o índice de economia. Ele mostra quanto a gente está economizando ou gastando mais de acordo com o que está acelerando o veículo, por exemplo. Aqui ele está parado, então não tem muita informação para mostrar. Uma central multimídia bem completa. Com Apple CarPlay. Android Auto. Serviço OnStar de assinatura de atendimento de emergência. Informações aqui também interessantes do ar-condicionado. A gente faz o controle da temperatura aqui. Ou diretamente aqui na parte inferior. Aqui nós temos comando digital. O que a gente comanda embaixo ou em cima. Ele ajusta automaticamente. Desembaçador. Desembaçador traseiro. Tem limpador também, por ser um carro hatch. Travamento central das portas. Aqui controle de tração e estabilidade. Controle de tração, no caso. Sensor do estacionamento. Ligado ou desligado. E ele tem também um sistema de parque assist. Um sistema para você. É um semi-autônomo de estacionamento. Aqui embaixo, entrada USB. E tomada 12 volts. Esse câmbio automático é de seis marchas. Ele não tem modo de condução mais esportiva, né? Como o pedal shift ou aquela que a gente coloca para o lado e faz a troca no manete. Não. Esse carro não tem essa função. Aqui. Ou melhor. Vamos ver. Ele tem a função de troca esportiva. Porém, ele não fica aqui como nos outros carros que a gente move para o lado. A função esportiva de troca fica aqui, ó. Nesses comandos laterais do câmbio. Porta objetos, né? Porta copos. Aqui apoio de braço. Também. Confirmando se ele tem. Ele tem também porta objetos. Porta-luvas. Quebra-sóis com espelho. Vale lembrar que esse carro é revisado em concessionária. Único dono. Um veículo impecável. Aqui vale a pena você conferir de perto. E agendar uma visita aqui em nossa loja em Campinas. Vamos mostrar também a parte traseira para vocês. O que eu não havia destacado. Airbags frontais e laterais desse carro. Motorização Turboflex de 116 cavalos. Aqui na parte traseira. Temos os bancos rebatíveis. Dois lados lá e um aqui individualmente. Sistema Isofix para fixação de cadeirinhas. Cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes. Três apoios de cabeça. E o acabamento das portas aqui na parte traseira. Não tem aquele detalhe em couro. É um outro acabamento também. Mas muito bonito por sinal. Quando a gente olha aqui de perto. E detalhe interessante para quem gosta de conectividade. Também carregador de baterias. Ou carregador de celular. Aqui tomada USB para carregamento. O único detalhe que chama a atenção nesse carro é o espaço interno. É um bom espaço interno para quem tem abaixo de 1,80m. Até parece que ele é um pouco inferior em espaço ao Onix anterior. É só verificando as especificações técnicas para confirmar esse detalhe. Do mais é um carro excelente. Ótima dirigibilidade. O conforto e o design. Você viu que ele acionou automaticamente aqui por distância. O travamento do carro. Porta-malas 275 litros. Aqui dá para ter uma noção do tamanho desse porta-malas. Do espaço. 275 litros com boa profundidade, boa altura. E aqui o estepe. Sem uso também. Ele conta com câmera traseira. Para estacionamento. Que fica bem aqui próximo da placa. E sensores traseiros. Para ver esse carro pessoalmente. Fazer um test drive. Você pode chegar na visita. Conosco através do telefone. 19.3243-6665 Nossos consultores vão te auxiliar na negociação. Tirar suas dúvidas. E fazer uma negociação com toda a segurança para você. Lembrando que nossa loja fica em Campinas. Na rua Carolina Florenci. Número 410. No Guanabara. Se você está interessado nesse carro. Não deixe de acessar nosso site. Para conferir todos os detalhes. Essa é a Classificarros. Negociando veículos. E fazendo amigos.